Estamos aqui com o nosso técnico, Alan Jones. O que você achou da partida hoje do time de Sampaio? E dê um alô aqui para a torcida do Sampaio, que é menino. Então, a gente queria agradecer a todo o suporte que está sendo nos dados, tanto profissionalmente com nossa comissão técnica, quanto da diretoria, na pessoa do Toim, na pessoa do Sérgio Frota. E agradecer também toda a torcida do Sampaio. Estamos doando bastante, estamos treinando bastante para dar o resultado em campo. E as atletas hoje, taticamente, deram um show. Respeitando a equipe do IAP, atual campeão maranhense. Uma equipe muito competitiva, uma equipe muito boa, treinada pela professora Simone. Então, a gente está muito feliz com o resultado e sabemos que ainda não ganhamos nada. Agora é pensar no presidente Médici, no sábado, e tentar dar o nosso melhor, tentar dar o nosso máximo para sair com o resultado positivo mais uma vez. Estamos aqui com a DEL, a goleira do Sampaio, destaque da partida, fechou o arco. E aí, DEL, manda um alô aí para a torcida do Sampaio. Alô, torcida boliviana. Vamos comparecer, vamos prestigiar a gente. Graças a Deus, foi uma grande partida. Toda honra e toda glória ao Senhor. Acho que a equipe, todo mundo está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana, a gente vem se doando bastante. A gente não ganhamos nada, humildade sem o pezinho no chão. Quero aqui também deixar meus agradecimentos ao nosso presidente Sérgio Frota, pelo apoio, pelo suporte. Tamo junto. Vamos aqui com a Joyce, destaque do jogo de hoje. Hoje ele abriu o placar, fez gol, fez a festa para a torcida boliviana que se fez presente aqui. Dê um alô aí para a torcida, Joyce. Alô, torcida, trocolô. Quero agradecer pela torcida aí, ao presidente Sérgio Frota, pelo apoio que está nos dando. E vamos que vamos. Aqui com a Daniela Bispo, destaque da partida de hoje, zagueira central de Sampaio. O que você achou da partida hoje, Dani? Hoje a gente pôde desenvolver o trabalho que a gente vem fazendo durante a semana. A gente pôde colocar ele em prática. Pôde corrigir os erros da estreia, que teve alguns erros. Hoje a gente colocou a bola no chão, a gente gostou do jogo. A gente pôde evoluir no decorrer da semana e o trabalho hoje está aí dentro de campo. O resultado está aí dentro de campo e a gente saiu com essa vitória que é muito importante, que é só um degrau que a gente está ultrapassando, porque tem alguns outros. Aqui é chegar ao objetivo final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.